Inscreva-se no canal para acompanhar novos vídeos. Não custa nada, é de graça. Uau! Hoje o dia tá ótimo. É disso que eu tô falando, rapaz. Você consegue ficar até pelado no meio do mato. Hoje o dia não tá bonito não. Caiu um pé d'água, trovão e agora parou a chuva. O céu abriu, parece que nem choveu. E passei uma parte meio densa agora que eu tava dirigindo. Aí tava uma lama, porque esses caras parecem que querem arrumar a estrada de terra quando tá logo pra vir uma chuva no dia seguinte. E é sempre assim, passa o trator, passa os concretos lá pra deixar um pouco mais cedo a minha terra. Só que ainda tá meio empoeirado, porque não choveu, né? E aí no dia seguinte chove, dá um lamaçal. Aí teve uma hora lá que o chão tava ensabuado. Eu andava assim, tava deslizando. Se caísse na beirada, no cantinho da estrada, aí eu ia ficar atolado ali. Aí pra sair... Ah, porque já aconteceu isso uma vez. Aí eu fiquei desesperado. Sorte que um cara parou. O carro dele tinha aquele esguincho atrás, aquele fé. Aí ele tinha uma corda. Muita sorte. Aí o cara amarrou aqui na frente, que tem uma alça, tipo um anzol. Aí ele enganchou ali e puxou o carro. Ainda bem, né? Senão tava lascado. Lascado de feio. E aconteceu um negócio que deixou eu tenso uns dias atrás aí. Eu tento acessar o aplicativo lá do banco. Tá dando 100 válidas. Rapaz, já veio merda na minha cabeça. Eu pensei... Acho que alguém alterou a senha do negócio. Só que aí eu fiquei pensando. Fiquei matutando. Tem um... Tipo um two-factor, né? Esses aplicativos sempre tem uma segurança extra. Pra acessar essa chave, pra você conseguir entrar no aplicativo, você tem que digitar a senha. Aí a senha tava entrando, só que não tá entrando pra conta. Aí eu pensei assim... Então não pode ser. Se tá entrando ali, então quer dizer que a senha não foi alterada. Alguma coisa e deu. Aí foi no banco, tinha o seguinte. O cara falou assim... Ah, é que... Como você já tinha alterado antes a senha, você tá usando a biometria, né? Então a biometria tá associada com a senha antiga. Por isso que tá dando 100 válidas. Aí pra não dar essas bugadas... Pra não pulgar, quando ele pedir a biometria, você cancela a biometria e digita a senha. Aí ele vai entrar normal. Senão ele tá associando a biometria, eu acho. Por isso que outra vez também aconteceu a mesma coisa. Eu fui acessar, dava 100 válidas. Só que aí eu cancelei e entrei com a senha, né? Só que dessa vez que deu errado, nem com a senha não tava indo. Porque eu acho que eu tentei usar biometria pra entrar, não deu. Aí eu acho que eu fechei o aplicativo, eu voltei a tela. Aí ele pediu novamente pra logar com a biometria, eu coloquei o dedo de novo. Aí eu fiquei insistindo com a biometria, acho que meio que deu um bloqueio temporário, né? Porque tava dando acesso negado, porque tava dando senha inválida. Aí acho que por questão de segurança o aplicativo bloqueia. Aí mesmo você colocando a senha certa, ele bloqueia. Aí então tem que esperar um tempo pra tentar novamente depois. Aí eu tava tendo uns pensamentos que é relacionado a essas coisas de pessoas que ficam roubando, de pessoas desonestas. Eu reparei que hoje em dia as coisas tão tão absurdas que se você não deixar o cara te roubar, o ladrão, o criminoso, em geral, ele fica ofendido com você, né? Pra você ver, né? O cara, se ele não conseguir roubar de você porque você de alguma forma conseguiu impedir isso, ele fica ofendido. Ele acha que ele tá na razão. Ele acha que roubar é uma coisa certa e você tem que ter a obrigação de deixar o cara roubar. Senão ele fica ofendido com você. As coisas tão tão absurdas que hoje em dia as coisas tão assim. Já não basta o ladrão parecer que é o mocinho da história e você é o culpado porque ele roubou. Ainda por cima o próprio ladrão ainda fica ofendido com você porque você não deixa o cara te roubar. O mundo é esse, né, velho? Que mundo é esse? Tô indo lá atualizar o Xbox. Então até mais, velho. Tchau, tchau.